Vamos de balanço de bugio pra animar o nosso domingo, são 10 horas e 39 minutos É mais ou menos, tem jeito de almoçar Chinoquinha vem pra sala e vê como é bom dançar Ensina a dançar bugio e tu me ensina a namorar O balanço do bugio é dois passos pra cada lado Tu me ensina a um jeitinho de eu ser o seu namorar Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe dançar bugio Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe dançar bugio É dois pra lá e dois pra cá Gaiteiro segure o pole e não deixe o bairro parar Quanto mais a gaita chora, eu gosto de dançar O balanço fica bom quando está amanhecer Chinooka não vai embora, tô te amando e te querendo Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe lançar o giro Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe lançar o giro Vai chorando o gaitavé e a guitarrinha Ai, 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 não sabe lançar o giro Vamos embora, vamos pra esbandar o giro Chinooka fica esperando que eu volto pra te buscar Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe lançar o giro Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe lançar o giro Ai, 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 não sabe lançar o giro Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe lançar o giro Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe lançar o giro Alegria, alegria, moça E quem é que pediu a próxima música? Alegria, 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 alegria